Então sempre a gente vai pensar em um visual que seja mais limpo e não significa que você precisa estar discreta, só com preto, branco, nude, off-white, cinza, não significa isso. Mas um visual mais limpo é um visual em que os elementos estão orquestrados de forma harmoniosa. Não significa que você não possa ter uma peça statement, não significa que você não possa ter uma peça que se destaque. Significa que um look elegante, você pode sim ter essa peça que se destaca, mas todos os elementos estão combinados de forma harmoniosa. Aquele elemento no look não está desafinando e aparecendo sozinho e indo para um lado totalmente diferente. Gente, faz sentido, gente, o que eu estou falando? Os ruídos de imagem são elementos que prejudicam a mensagem que está chegando no receptor. Então os ruídos de imagem impedem que a mensagem que a pessoa que comunica, o comunicador está emitindo, esses ruídos impedem que essa mensagem chegue de forma clara a quem está recebendo. Então a gente chama de ruídos. E imagem, eu já cansei de falar, quem é seguidora raiz aqui que está me acompanhando há muito tempo, já pegou essa chave que imagem é poderosa na sua comunicação visual, que faz parte da sua linguagem não verbal. Ou seja, a sua imagem é comunicação também. A sua imagem, você como comunicador, quando você veste uma roupa, você está transmitindo uma mensagem, e aí essa mensagem pode chegar de forma fidedigna ao seu receptor, ou ela pode chegar truncada. E aí que entram esses ruídos de imagem. Esses ruídos de imagem estão te impedindo de comunicar exatamente aquilo que você deseja para o seu receptor. Primeiro ruído de imagem é questão de higiene. Você, quando você se veste, né? Como eu falei, o seu look, a sua roupa faz parte de uma comunicação visual, que está dentro da sua linguagem não verbal. Só que é muito difícil você prestar atenção em alguém, você se comunicar com alguém, quando a questão de higiene está afetada. E aí o que que entra? A questão, né? O que que está dentro da questão de higiene? Dentes ou cabelos sujos, mau hálito, odor debaixo dos braços, né? Unha descascando. Tudo em nós comunica. E o mau cheiro, por exemplo, pode passar em uma impressão totalmente errada sobre você. É a questão do cabelo molhado. Quando você sai com o cabelo molhado, eu não recomendo. Por quê? O cabelo molhado, quando você vai sair e você está com o cabelo totalmente molhado, e aí você pode passar uma mensagem que não é a mensagem que você gostaria. Então você pode passar a mensagem de que você não se organizou, de que você saiu em cima da hora, de que você não teve tempo suficiente para se arrumar. O cabelo molhado também, quando ele pode, e até mesmo comunicar um pouquinho de sensualidade. Então, eu sei que existem as meninas que têm o cabelo cacheado e crespo. E eu já tive o cabelo cacheado. Hoje em dia eu não tenho usado o cacheado. Eu tenho usado o liso porque é mais prático para mim. Mas eu usei ele cacheado recentemente, três anos atrás, dois anos atrás, que eu voltei a usá-lo liso. Mas eu sei que o cabelo cacheado demora um pouquinho mais de tempo para secar. E aí qual é a minha dica? As meninas do cabelo cacheado e crespo não precisam secar o cabelo. Eu não estou falando isso. Mas vamos supor, se você vai sair na hora do almoço, acorda um pouco antes, já lava o cabelo, porque assim você não vai sair com o cabelo totalmente molhado. Você vai sair com o cabelo úmido. Sabe aquele úmido que já está quase secando? Roupa íntima aparecendo. E aí a roupa íntima aparecendo, você precisa ter essa consciência de que, ai Thaís, mas existe a lingerie e o outwear, né? A lingerie com essa pegada mais sensual que as pessoas estão usando. O que eu estou falando da lingerie aparecendo não é essa. Estou falando, às vezes, da alça de sutiã. Sabe aquele sutiã beige? Aquele sutiã que a gente usa cor de pele, que os homens têm horror a essas roupas íntimas? Pois é. Essa lingerie que eu estou falando, sabe? É a alça do sutiã aparecendo, é a alça de silicone, é a calcinha que está aparecendo na calça. Principalmente quando você usa calças que são claras, né? Então, quando você usa uma calça que é branca, quando você usa uma calça que é off-white, quando você usa uma calça que pode ter um tecido mais fino, mais transparente. Então, não faça isso. Roupa íntima aparecendo é um erro que acaba com a sua elegância, detona a sua elegância. E se você quiser usar essa lingerie aparecendo, ainda que esteja a tal da lingerie, o outwear, que é essa coisa de você usar um body, de você usar top, você precisa ter muito cuidado. Porque eu tenho falado, né? Reforçado muito isso. Existe uma linha muito tênue entre o sexy, o sensual, e a vulgaridade. Então, está nesse momento da moda que as pessoas têm usado muito top, né? Crópede. E eu já vi mulheres usando, como se fossem sutiãs de renda, como se fosse um crópede. E, gente, não fica legal, fica vulgar, principalmente se a pessoa usar esse crópede, junto com uma mini saia muito curta, junto com um short curto, uma roupa muito justa. Aí, ao invés de você trazer elementos sensuais para o seu visual, você está trazendo elementos que comunicam vulgaridade. porque a vulgaridade é o excesso de informações sensuais. Então, se você é do estilo mais sensual, não tem problema algum você fazer, você usar um crópede, você usar uma lingerie, o álcool, mas combine com outros elementos que tragam essa elegância e que minimizem essa informação que pode dar uma percepção errada de sensual demais. Então, o que eu aconselho? Vai usar, por exemplo, o bode. Então, se você vai usar o bode, coloca com uma outra roupa que tem um caimento mais bonito, de repente, uma pantacu, de repente, uma saia evazê que não seja tão curta, uma calça de alfaiataria, ou você está ali com uma calça e um bode também, você coloca um blazer. orquestra de forma que não fique sensual demais. Agora, se é aquela lingerie, que às vezes algumas pessoas usam blusas de alcinhas muito finas e colocam ainda o sutiã preto por baixo, não faça isso, porque você está acabando com a elegância do seu look. Então, vamos lá. Obrigado.